E olha só quem está aqui nas minhas mãos para eu fazer o unboxing e primeiras impressões o Xiaomi Redmi Note 11 e sim nesse vídeo nós vamos testar algumas coisinhas nesse aparelho nós vamos tentar descobrir aqui se ele realmente é uma boa opção ou é conversa então roda a vinheta que eu estou doidinho para colocar as mãos nesse feito uma é só lembrando pessoal que o Redmi Note 11 esse aqui que eu tenho em mãos ele tem a proposta de ser um dos melhores custo-benefício do momento né a ideia é essa mas claro que nós vamos fazer o que nós vamos abrir essa caixa rapaz olha só a propaganda aqui do NFC eu vou tá lacradinho bonitinho rapaz tá calha o canivete nele aqui que eu tô doidinho para ver filho de uma égua mas olha só deixa eu só mostrar para vocês o seguinte ele tem 6 GB de RAM e 128 de armazenamento interno Lembrando gente que ele também tem uma versão com 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno que eu tava olhando agorinha e tá com preço rapaz eu até me surpreendi que ele caiu muito rápido de preço ele chegou ali custando seus 1500 1600 na Amazon já tô vendo ele aqui pelo menos enquanto eu gravo esse vídeo na faixa de mil e trezentos reais é tanto que eu vou deixar os links aqui na descrição para todas as versões disponíveis já no Brasil tá ok para você não ter aquele risco de ser taxado e tudo mais então assiste o vídeo clica no link na descrição se tiver com preço ok dentro do seu orçamento tá aquele dedo porque pode confiar vamos lá pessoal vem meu filho chegue venha saia bora bora rapaz essa daí rapaz olha só vamos ver o que é que vem aqui dentro como é de praxe né a Xiaomi sempre manda aqui uma capinha isso é bom eu gosto bastante eu acho importantíssimo vir capinha dentro da caixa aqui temos a chavinha injetora que eu vou mostrar para vocês o slot do chip já já eu mostro para vocês e aqui temos ele a gente já com algumas das suas configurações o seu processador aqui qual com Snapdragon 680 tela de 90 Hertz Full HD Plus com tecnologia AMOLED vamos testar essa tela carregador rápido de 33 watts de potência e câmera principal traseira de 50 Megapixos também vamos testar essa câmera para ver se tá arretada ou é conversa agora vem cá meu filho que eu vou tirar vou tirar esse de plástico que eu quero mostrar para o pessoal rapaz eu quero mostrar deixa eu tirar isso aqui também não tá saiu olha essa cor rapaz diferente então em traseirinha de plástico lembrando que é de plástico a construção dele gente não tem a proposta de ser aquela construção super prêmio sabe ele é bonito ele é super estiloso mas você pega nele você percebe que é plástico essa traseira é realmente custo muito benefício né e temos aqui suas câmeras que vamos testar já já aqui nessa lateral nós temos o botão de ligar e desligar que também já é o leitor de digital eu já vou tacar o dedo aqui sem dói nem piedade para ele ligando bora teca você tem a carca seu filho de uma égua Bora rapaz tem carga olha aí ó já tá ligando e eu tá aqui você viu que eu taquei o dedo aqui aproveita assim mesmo jeito tá aquele o dedo aí sem dói nem piedade no botão de gostei e quem não tá inscrito no canal ainda tá aquele o dedo no botão de se inscrever e ativa o Sininho para receber notificações aí fica top enquanto ele liga fica aí meu filho fica aí que nós vamos ver os seus acessórios vamos ver o que é que vem aqui dentro da caixa como sempre aquele é aquele combo né de acessórios básicos o seu cabo aqui USB tipo você olha só bonitinho no estilo ali hein esse é o carregador rapaz seu carregador aqui de 33 watts de potência né um caceteiro rapaz não é todo aparelho que tem não carregador rápido ligeiro que nem coceira de macaco igual a isso não mas vamos lá vamos lá que o bicho já ligou se afaste vá se afaste de espaço que nós vamos fazer o que ó vamos ver já tá na 1000 a 13 né a tão esperada 1000 a 13 que todo mundo tava esperando o Brasil bonitinho em Brasil e se eu comprei falar aí mas eu vou poder instalar meus aplicativos velho meu joguinho e as coisas gente eu sempre falo para vocês é Android é a mesma coisa de comprar o Samsung um Motorola LG você vai poder instalar todos os aplicativos que pega no Android nessas redes sociais tudo vai dar para fazer tudinho aqui e deixa eu mostrar para vocês aqui o slot do chip vamos ver como esse slot do chip aqui ó bora botou aqui no buraquinho venha temos um slot completão rapaz olha só um chip dois chip e cartão de memória ao mesmo tempo então você pode expandir a memória dele vocês viram que tem a borrachinha né deixa eu mostrar para vocês que eu sempre gosto de mostrar para vocês ó vem aquela borrachinha para dar aquela protegida Zinha contra respingo alguma líquidozinho cair na mesa aí às vezes o aparelho tá ali naquela superfície aí daquela molha derramou um copo de água de suco vai de ligeiro tira bem chuga rapaz e aí já evita que entra aqui no buraquinho do chip mas ele não é a prova d'água tá gente não é a prova d'água evita molhar agora vamos ver as suas conexões que é o seguinte aqui nós temos o microfone aqui nós temos USB tipo C para carregamento USB tudo saída de som musiquinha videozinho vai sair a zoar dali aqui temos o botão de ligar e desligar com leitor de bateria digital botões de volume aqui em cima nós temos outro microfone e segura esse negocinho aqui preto gente essa bolinha preta aqui é o infravermelho né ainda bem que a chama ainda coloca infravermelho porque esse aparelho funciona como um controle remoto Universal aonde você vai vai na verdade já vem aplicativo e aplicativo instalado você vai só configurar a sua TV o seu ar-condicionado as suas outras coisas que dá para controlar aí na sua casa e off só vai só controlando aqui temos outra saída de som o legal é que ele é estéreo né sai som dos dois lados entrada para fone de ouvido e basicamente isso né aqui embaixo nós temos uma borda considerável câmera frontal aqui que nós vamos testar já já também e aqui temos a sua traseira com essas câmeras e tudo mais aqui que eu tenho que mostrar para vocês né Tenho que mostrar a qualidade para vocês ter uma noção se é adequado para o seu perfil de uso ou não então vamos para a segunda parte do vídeo e olha só pessoal quando o assunto é tela a gente já consegue perceber uma melhoria aqui em relação ao modelo anterior porque sim agora nós temos uma tela de 90 Hz consequentemente dá uma sensação de fluidez maior já nas outras tecnologias como por exemplo o AMOLED o tamanho e a resolução é basicamente a mesma coisa inclusive ele conta com o Gorilla Glass 3 né daquela resistência ali a arranhões a certos impactos e outras coisas mas não vai tá derrubando ele por aí não porque quebra quebra e arranha eu particularmente quando eu pego esses aparelhos eu nem tiro a película que vem de fábrica porque assim ele vem com uma película de plástico simplesinha mas que protege bastante contra aqueles leves arranhões tá mas sim pessoal não dá para criticar essa tela né uma tela de 6.43 polegadas com resolução Full HD Plus e todas essas tecnologias que eu já falei para você fazendo com que tenhamos aqui uma tela bem mas bem aceitável para essa categoria de smartphone já o sistema operacional deixa eu mostrar para vocês aqui que ele já veio com a MIUI 13 instalada olha só MIUI 13 com aquela função né que todos estão recebendo que a memória RAM Plus que no caso desse modelo aqui que eu peguei é a versão de 6 GB né aí ele fica com mais dois então totalizando 8 GB de RAM já o processador olha só pessoal é o Snapdragon 680 chegando a uma velocidade máxima ali de 2.4 Lembrando que a versão anterior o Redmi Note 10 o máximo que ele chegava lá era 2.2 então temos um pouquinho não clock né uma velocidade um pouquinho maior aqui de processamento e olha só eu peguei a versão de 128 GB de armazenamento interno mas calma lá que eu quero mostrar para vocês o desempenho dele em jogos que sim já fiz alguns testes e confesso para vocês que gostei viu ele rodou muito bem o código meu joguinho preferido né rodou liso cara sem engasgar sem nada gostei disso ali em termos de atual taxa de atualização da tela nós temos só aquelas duas configurações ou 60 ou 90 Hertz quando você bota em 90 vai gastar mais bateria só que você vai ter uma sensação de fluidez maior né é melhor de mexer no aparelho em 90 e o restante das configurações é aquilo que a gente já tá acostumado todas aquelas ferramentas opções que achar uma oferece para a gente tem bastante funções aqui no sistema operacional inclusive como aqui a versão global gente ele não vem com muita coisa instalada não vem umas besteirinhas que eu acho desnecessário né ó 92 não sei o que YouTube Música tem galera que usa Twitter eu não uso é chame comunidade tem uns joguinhos algumas coisinhas que dá para você simplesmente vir aqui ó e desinstalar se você não usa só vem aqui e desinstala eu gosto disso aqui ó eu gosto da possibilidade que a gente tem de realmente desinstalar esses aplicativos eu não desinstalei antes que eu queria mostrar para vocês a quantidade de apps que vem aqui inclusive ele tem rádio FM tá gente rádio FM que funciona mesmo sem fone de ouvido não precisa conectar o fone de ouvido só que o sinal fica bem fraquinho então pode ser que algumas rádios aí você não consiga reproduzir sem estar com fone de ouvido conectado aqui em cima e não posso esquecer também mostrar para vocês ó o Mi Remote né o aplicativo de controle remoto Universal aonde você vem aqui adiciona a sua TV né você vem direitinho bota a marca da sua TV LG se você é tá 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 vai testando e ele vai usar essa bolinha preta aqui ó porque aqui aqui dentro tem um infravermelho então ele vai funcionar como realmente um controle remoto Universal inclusive pessoal para você que fica perguntando resiel ele tem NFC macho tem tem rapaz olha aqui ó tem o NFCzinho então você pode configurar o seu aplicativo de banco aí para fazer ó os pagamentos e tudo mais para quem usa bastante NFC ele tem sim essa conectividade mas agora vamos ver como é que ele se comporta em jogos porque sim eu já fiz uns testes antes mas vou mostrar para vocês aí também um pouquinho da minha jogatina como vocês podem ver ele libera uma qualidade bem alta mas o FPS fica um pouco limitado ali no médio né mas com tudo isso ele se saiu muito bem eu gostei da qualidade gráfica e gostei também do FPS que ele conseguiu segurar ali entre 50 e 60 FPS fazendo com que a fluidez do jogo que fica bem mas bem interessante como vocês mesmos estão vendo aí tem aqueles engasos travamentos e tudo mais e como vocês puderam ver aí se você é fã aí do Free Fire do COD do PUBG vai conseguir rodar a gente esse processador o Snapdragon 680 ele não é nenhum top de linha nem intermediário prêmio ele não é tá a proposta dele não é ser super potente é simplesmente isso oferecer uma qualidade uma velocidade aceitável confortável para essa categoria de smartphone para as pessoas que não quer gastar muito né não quer ou não pode mas também não abre mão de qualidade de velocidade outra coisa que você deve estar preocupado é quanto a bateria né o tanque de combustível que temos aqui atrás quase gaguejei aqui na hora de falar sobre combustível rapaz pelo preço que tá tá doido vocês viram que deu uma gaguejadazinha esquece um pouco isso aí rapaz tira esse negócio de combustível aqui pelo amor de Deus senão eu me desconcentro mas é o seguinte aqui dentro nós temos uma bateria de 5.000 mAh com suporte né o aparelho ele tem suporte ao carregamento rápido de 33 watts de potência fazendo com que ele chegue de 0 a 100 segundo a Xiaomi em torno ali de uma hora né plugou 0% daqui uma hora ele vai estar aí em quase 100% então estamos muito bem servidos em termos de bateria e velocidade de carregamento não dá para criticar aqui em outra coisa que não dá para criticar gente é a saída de som rapaz a potência sonora desse aparelho gostei gostei demais da qualidade sonora dele do volume volume é bem alto mesmo sai som tanto aqui embaixo quanto aqui em cima ao mesmo tempo fazendo com que seja uma experiência muito boa para assistir para jogar assistir vídeos né escutar músicas e tudo mais parabéns chão me caprichou aqui hein na saída de som já uma coisa que eu não gostei muito e vou falar para vocês não tem porque aqui eu não mostrar isso eu vou mostrar não quero nem saber quem botou Bob em careca rapaz temos aqui gravação de vídeo câmera principal presta atenção presta atenção aqui ó quando eu clicar aqui presta atenção peraí antes de clicar você já clicou no gostei a já tem que ter ficado não clicou ainda tá aqui o dedo não dá tempo ainda clique no gostei pelo amor de Deus aí outra coisa não esquece que eu vou deixar os links aqui na descrição para todas as versões dele no Brasil tá as versões de 128 64 e tudo mais beleza versão Global fechou Pronto agora sim eu vou mostrar para vocês o que eu estou indignado ó gravação de vídeo câmera principal ou cliquei full HD a 30 FPS Xiaomi Xiaomi Sofia uma égua bote 4k rapaz não vacile não bote o 4k para a gente também é tão bom aí você vai ficar botando esse full HD aí outra coisa câmera ultra-wide a câmera mais aberta também só suporta o full HD o que já era de se esperar né gente e caso você queira você pode gravar com a câmera macro também viu que eu cliquei lá macro você pode gravar com ela mas aí você fica limitado aos 720p no caso só a resolução HD e na câmera frontal né que tem 13 megapixels de resolução Olha só também só temos o full HD como já era de se esperar também é mas eu fico criticando aí macho até gosta de nunca vai em quatro casos mas às vezes a qualidade é boa diga a verdade não eu não vou dizer eu nem vou dizer que é boa e nem vou dizer que é ruim eu vou mostrar para você e aí você tira a sua própria conclusão é zero para mim tá bom para mim tá retado ou então errando gostei muito não da qualidade de vídeo não tá as fotos vou deixar um link aqui na descrição para o Google Drive aonde vocês podem ver todas essas fotos que eu tirei com ele tá bom e ampliar e e tudo mais para você poder ter uma noção da qualidade real das câmeras desse aparelho agora não tem a diferença entre essas duas fotos todas as duas foram tiradas com o Redmi Note 11 uma usando o aplicativo padrão de câmera a outra usando a Gcam a câmera do Google e se é nítida a diferença você vê que a imagem tirada com a Gcam foto tirada com a Gcam fica muito mais corada muito mais bonita funciona muito melhor isso quer dizer que esse aparelho tem muito potencial só que o aplicativo nativo não consegue extrair todo esse potencial mas o que eu posso dizer para vocês é que se caso a Xiaomi queira ela consegue trazer uma qualidade ainda melhor para esse aparelho e para quem vai ficar perguntando que aplicativo é esse eu vou deixar o link na descrição para vocês poderem baixar e agora chegou a hora de a gente testar a qualidade de gravação de vídeo que pelos meus primeiros testes eu fiz alguns testes antes desse aqui confesso para vocês confesso para vocês que não estou gostando muito do resultado não ó céuzão limpo só usando torando aqui câmera frontal em Full HD que é o máximo que essa a câmera suporta tá vou para sombra aqui para você ver como é que fica a estabilização tá deixando muito a desejar eu olhando aqui na tela né esse cabelo aqui tá tá bugado viu cabelo aqui tá só o pó da rabiola não tô gostando desse do cabelo também não mas olha só é isso aqui que ele tem para nos oferecer em termos de câmera frontal agora vamos mudar para câmera traseira para ver como é que fica agora testando a câmera principal traseira em Full HD porque não ele não suporta 4k em nenhuma das câmeras cara como assim não faz isso rapaz não faz isso olha só uma situação aqui também solzão torando olha só prestem atenção aí na estabilização captação de áudio todos os detalhes que eu sempre gosto de mostrar para você tá tô caminhando para ver como é que fica olha aí eu agora vou fazer o que vou ficar paradinho aqui paradinho aqui e vou mudar para câmera ultra-wide para vocês verem como é que fica agora no mesmo lugarzinho só que com a câmera ultra-wide a câmera bem mais aberta prestem atenção aí se a qualidade tá razoável ou está ruim ou está boa como é que é não é não esquece gente coloca nos comentários que vocês estão achando da qualidade desse aparelho tá não esquece de comentar aí se você gostar ou não e mais uma vez tô aqui no solzão mas agora vou fazer um teste diferente ó se liga só pera aí vamos não vamos para sombra aqui vamos para sombra que eu vou mostrar para vocês a qualidade da imagem agora presta atenção aqui paradinha olha só agora com a câmera frontal usando a gcam câmera lembrando que essa gcam aqui ao meu ver ela não tá ainda 100% otimizada para o redmi note 11 então futuras atualizações provavelmente vão chegar os caras vão vão disponibilizar uns arquivos mais adaptado para ele talvez consiga tirar extrair um pouco mais de qualidade desse aparelho tá mas me digam aí se vocês perceberam também alguma diferença da gravação sem gcam e com a gcam isso frontal vamos testar agora a principal traseira aqui ó no mesmo lugarzinho pronto agora com a câmera principal traseira na gcam também né notem se vocês percebem alguma diferença rapaz se tem você deu uma melhorada aí no quesito gravação de vídeo estabilização captação de áudio né aqui ó o solzão estourando como é que é se o hdr tá funcionando se ele tá conseguindo extrair o máximo de qualidade possível dessas lentes dessas câmeras na verdade acredito que logo logo vai sair um arquivo próprio para ele que vai conseguir sim extrair mais qualidade né e mais uma vez a moto ali passando zoadando rio de uma égua e como vocês mesmo puderam perceber na minha opinião faltou 4k a vocês também devem concordar comigo poxa um 4k ali tinha ficado muito melhor né e a qualidade de imagem gostaram coloquem aí nos comentários gente não esquece não de comentar se vocês gostaram se não gostaram se tá de bom tamanho se não tá como é como foi faz tudo isso aí porque sim a minha função é mostrar para vocês e aí vocês decidem se gostaram ou não fechou então é isso gente valeu agradeço demais a audiência de vocês eu vou ficando por aqui um forte abraço e tchau